A D&D Robles... Música... Cuide da minha pureza Este mundo mais bonito Junto com leitores contra os que morreram Tão muitos e vai se dar mal E se repousar essa guerra Não haverá mosquito nem as doenças dessa terra Não haverá mosquito nem as doenças dessa terra Todos já ouvimos do meu vilão que está por aqui Que transmite muitas doenças e tal Muita gente está sofrendo Há pessoas que estão morrendo E nós temos que mudar a situação Se encampir o chikungu é febre amarela e tem A pena do mosquito é se atentar de sangue Simula barriga, microcefalia Mude a vida, mude o mundo, mude as luzes Mude a cada dia, desmatar, animar Destruir a natureza e ver mosquito Casca grossa, é beleza E ver mosquito até o sangue, põe ovos e água parada E logo você tem as tiras que agitam como na balada É hora de provar, mas tá com quem estão lutando É hora de lutar, tá sendo a parte E o debate está tentando Tem com a mão, cremos de luz Essa guerra e não haverá mosquito Essas doenças dessa terra E é muito rápido O mosquito se proliferar Não deixa a barada, curte bem do teu lado O mosquito terá chance Agora é a nossa vez Lutaremos juntos Poder mosquito agora é o nosso assunto Mude a natureza Mude o mundo mais bonito Junto com o lecote contra os quebrou Somos muitos e ele vai se dar mal Venceremos essa guerra Não haverá mosquito Nem essas doenças dessa terra Todas já ouvimos Todo milão que está por aqui Transmite muitas doenças, o tal Muita gente está sofrendo Há pessoas que estão morrendo E nós temos que mudar a situação Música Fugir a natureza Este mundo mais bonito Junto com leitores Contra os que morreram Vamos juntos e vai se dar mal Porque se reposar essa guerra Não haverá Música Nessas doenças Nessa terra Cuidem da minha pureza Este mundo mais bonito Junto com leitores Contra os que morreram Vamos juntos e vai se dar mal Porque se reposar essa guerra Não haverá Música Que nem essas doenças Nessa terra Música 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 Deixa o vídeo e sugestões aqui em baixo, e inscreva-se no canal! Music for all, always!